Salve, salve, internuta! Infelizmente as notícias não são boas. Acabei de ficar sabendo, minha gente. Enfim, vamos à notícia. Ato sul-coreano aí, minha gente, morreu aos 32 aninhos de câncer no estômago. E a última mensagem sobre luta contra a pandemia emocionou os fãs aí do Brasil, do mundo inteiro. Park Jae-hung agradeceu o suporte e o apoio de fãs e familiares durante seu tratamento em meio à pandemia. Os fãs do ator sul-coreano Hung ficaram emocionados com a carta deixada por ele e divulgada por seus familiares, junto com o anúncio de sua morte, né, gente, aos 32 aninhos em decorrência de um câncer no estômago. O ator, para quem não sabe, era famoso em seu país natal por sua participação aí no longa Chicago Taipere, né? Significa máquina de escrever. A carta deixada por ele foi compartilhada aí no site iKipop. O texto de Hung, gente, agradece o carinho e o suporte de seus fãs e familiares em meio ao drama crescente da pandemia do novo coronavírus. Hung escreveu na carta, abre aspas, Escrevo para o caso de não ter falado com alguém por acidente. Muito obrigada por todo o confronto e encorajamento em meio à Covid-19. Por causa de vocês, eu pude me despedir do meu irmão mais novo. Vocês e minha família me deram muita força. Não vou esquecer. Fecha aspas. A mensagem, minha gente, chegou ao fim afirmando, abre aspas, Se projetam do coronavírus, espero que estejam sempre saudáveis. Mais uma vez, eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão. Fecha aspas. Abre aspas. A vida é muito injusta. Fecha aspas. Escreveu alguém na internet aí, gente, lamentando a morte do ator. Abre aspas. Sinto muito por ele e pela família. Fecha aspas. Lamentou aí outra pessoa. Abre aspas. Tão jovem. Escreveu uma terceira pessoa. Abre aspas. Estou com o coração partido. Fecha aspas. Afirmou mais alguém. Enfim. Muito triste essa notícia aí, gente. Eu só peço conforto, né? Que Deus conforte aí os familiares, os fãs. O grande ator aí que ficou muito conhecido, né? Com essa... Esse longa aí. Chicago, né? Chicago. Taipere. Enfim. Muito triste a notícia. Infelizmente, a gente tem que estar dando essas notícias. Porque tem gente que é fã do ator, né? Fã da atriz, fã do cantor, fã da cantora. E não sabe. Sumiu de repente. Por quê? Não sabe o que houve. Então, esse trabalho, na minha opinião, para quem é fã, é um tipo de homenagem. Eu considero como homenagem. Porque, às vezes, a grande mídia, ela não divulga, não é? A mídia tradicional não divulga todos que se vão. Infelizmente, são muitos que se vão. Então, eu abro esse espaço aí para estar divulgando essas pessoas que deixaram marca aqui no planeta Terra. Que foram bem-sucedidas, que foram seres humanos maravilhosos, pessoas boas. Para seus fãs não esquecerem. Ok, gente?